Muito bom dia a todos. Estou aqui porque estou a substituir a professora Zúlvia Santos, que estava de resto, como estava já anunciado no meu programa. Estou aqui com muito gosto com o meu colega, o professor Ribeiro da Silva, e gostaria de saudar de forma especial o professor Vitória Oliveira Jorge por esta iniciativa. Eu não sou estudiadora, negra, arqueóloga, nem antropóloga, sou investigadora na área dos seus literários, e é, digamos, tendo em conta a minha área de investigação, que aqui vai acontecer algumas reflexões que serão articuladas com a apresentação do meu colega professor Uro, e que pretendem, digamos assim, mostrar de que forma textos literários, nomeadamente textos da prosa de ficção dos séculos XVI e XVII, podem ser também apropriados, digamos assim, por outras disciplinas, nomeadamente a história. E mostrar também como alguns trabalhos mostram efetivamente a pertinência e a funcronidade destas abordagens. Um dos autores que teve efetivamente exerceu uma influência muito significativa no domínio da história cultural foi Roger Chardier. Aqui selecionei alguns dos seus trabalhos mais reconhecidos, que mostram efetivamente a importância que o estudo dos textos, da circulação dos textos, tanto bem escritos como impressos, tiveram ao longo do século, sobretudo do século XVI. Mostra efetivamente que a história cultural se reconfigurando, sobretudo a partir das últimas décadas do século XX, como um importante campo de investigação. São estudos que mostram efetivamente um leque de possibilidades muito grande, que aqui se abre não apenas aos estudadores, mas também aos estudiosos da literatura. E são trabalhos efetivamente que refletem, que se focalizam, não apenas na consideração dos mecanismos de produção dos objetos culturais, mas também da sua percepção. Os trabalhos, os vários trabalhos de Roger Chardier, mostram que os objetos da história cultural são, de facto, inúmeros. Ele destino, de resto, cinco anjos, objetos culturais, sujeitos, práticas, processos, padrões. Mas eu creio que a grande contribuição de Roger Chardier reside, sobretudo, digamos, na elacoração, na formulação das moções complementares de práticas e representações, que de resto vemos no título desta obra, desta tradução, que reuniu vários dos seus estudos em português. Estes conceitos, estas moções de práticas e representações, permitem efetivamente examinar, investigar tanto os objetos culturais que foram produzidos, como os seus sujeitos. Ou seja, chamam a atenção para a dimensão que diz respeito aos modos de fazer e a outra dimensão que diz respeito aos modos de ver e de fazer a recepção desses objetos. A minha proposta, neste sentido, seria, digamos assim, perceber em que modo se poderá fazer uma apropriação de textos, da prosa de ficção, depois irei mostrar alguns trabalhos que já o fizeram, e partiria da novela picaresca. A novela picaresca tem, digamos, inscrito em um contexto de produção muito preciso, resulta justamente de um contexto cultural e histórico de meados do século XVI. A questão em torno da pobreza é aquela que, digamos assim, escora a construção da novela picaresca. A questão da pobreza é, através de equacionada por outros textos, eu aqui destaquei, com estas duas folhas de rosto, duas obras que exerceram uma influência muito significativa, do lado esquerdo, o dessinamento de Teónio Pauper, de Juan Luis Vives, do outro, uma obra de Freire Domingo do Soto, de Alegrar a Fiora, que era à costa de nós pobres, e são obras que se inscrevem num contexto relacionado com o crescente aumento da pobreza, ou seja, o número de pobres era cada vez maior, pobres que muitas vezes vinham, digamos assim, de outras terras, do novo mundo, um mundo de pobreza que muitas vezes estava também ligado, não apenas a esta dimensão da medicidade, mas também da vagabundagem, de um mundo muitas vezes perigoso, porque muitos destes pobres, digamos, inscreviam-se numa esfera que, não há, às vezes, estavam no bibliário até morrindo, eram pessoas que iam desenvolvendo, digamos, comportamentos ligados à astúcia, a estudiantes de barba e natureza, no sentido de, naturalmente, conseguir, por bens ou proveitos materiais, e foi uma situação que se foi tornando tão complexa, que, naturalmente, digamos assim, suscitou a intervenção, ou, pelo menos, tentativas de intervenção, por parte das autoridades, tanto civis como eclesiásticas. Claro que, aqui também se digladeavam, digamos assim, posições diferentes. No caso do Eduardo Luís Vidas, este autor defendia que se deveria criar mecanismos, digamos assim, que permitissem que o pobre pudesse trabalhar. Digamos, não dar as rola ao pobre, essa era de fecha uma posição mais tradicional, aquela que era defendida por Frenco Mim de Souto, deveriam-se criar, portanto, infraestruturas, mecanismos que, portanto, deixassem o pobre trabalhar e não depender unicamente da prática da jovem. Era um mundo, também, muitas vezes, ligado à magia, sobretudo, como dizia, respeito às mulheres. Portanto, mulheres que, tentando combater esta condição relacionada com a pobreza, se dedicavam à magia, e isso vêm-se em muitas obras literárias, como, por exemplo, La Ferestrina, do Fernando Carrojas, e é uma situação bastante complexa. Toda esta complexa moldura transita também para a prosa de ficção. Ou seja, a prosa de ficção espelha, em grande medida, esta realidade social histórica. A primeira novela ticaresca que é editada na Ministra da América é o célebre La Faribe de Tormes. A primeira edição é em 1554, pude ser o resto de três versões diferentes, como aqui se vê nas várias folhas de rosto. É uma obra que, digamos assim, se apresenta como uma autobiografia, escrita sob a forma de carta. A primeira novela ticaresca é um homem de condição pobre que narra toda a sua história de vida a um senhor que lhe ele designa como o Oeste Andercer. O Lázaro nasceu num contexto de extrema pobreza. O pai faleceu, ele ainda era muito jovem, era ainda uma criança. A mãe teve que, digamos, se dedicar a outras atividades de modo a sobreviver, dedicava-se à prostituição. Lázaro é alguém que, desde muito cedo, está, portanto, inscrito neste contexto de pobreza e que está também dedicado em grande medida à prostituição. Quando ele já tinha cerca de seis, sete anos, a mãe a entrega a um cego. Ele é, digamos, um moço, para fotografiar o texto, que guia este cego. E é aqui, nesta convivência que ele desenvolve com o cego, que vai efetivamente ter um acesso mais amplo a este mundo da pobreza, do crime e da astúcia. Vai aprender várias afimêias que lhe permitem sobreviver, que ele depois vai tentar produzir. e é isso que garante, digamos assim, a sua sobrevivência. E todas estas peripécias que a novela nos conta, a novela, portanto, é enorme, apresenta-se como uma autobiografia, todas estas peripécias culminam no casamento de Lázaro como uma criada, era criada de uma seteste, mantinham uma relação amorosa com este, portanto, clérigo. E é desta forma que o clérigo, para escapar à exposição, aos olhares públicos, arranja-se, perdão a expressão, este casamento. Lázaro já viu na situação, mas para ele, e para, portanto, citar a última frase da obra, era lá com um brega, toda a novela fortuna. Depois daquilo por que ele tinha passado, de todas as dificuldades, de todas as peripécias, este era um mal menor. Ele tinha um ofício, ele tinha uma casa, de certa forma, vivia-lhe também sob a proteção do orçapéste, e para ele, portanto, era a melhor situação que ele poderia alojar. É uma novela que, de resto, nos permite também nos referir sobre esta relatividade dos valores. A relatividade também diz respeito a comportamentos morais. Mas essas são outras questões que aqui não têm lugar. A novela, também, por servir como modelo para a produção, para a escrita de outros textos de natureza semelhante. Tem, portanto, um pícaro, este homem que desenvolve, digamos assim, estes comportamentos astuciosos, estas artimeiras. Esta foi uma das novelas que aconteceu o maior sucesso, o Guzmano de Alvarácea. Vemos também aqui como na folha de gosto deste corpo, se alude a vários episódios da novela, aquela grafura, portanto, que acompanha também a novela. Mostra também esta crescente preocupação em incluir imagens nos textos. e toda esta, digamos, multura em torno da pobreza, como nos também à produção de outras obras, como esta da Sonegada Polícia, que nós viremos já temos. Esta não é uma obra, portanto, que se escreve no meio da prosa de ficção, mas que, digamos assim, nasce também desta crescente preocupação. Estabelece aqui, digamos assim, uma espécie de hierarquia neste caso concreto, neste quadro do Jorge Latour, é uma mulher que lia as mãos, portanto, que lia a sina. Espelha também como, neste caso concreto, a ecografia dá conta de todo este contexto. Aqui mostro as, portanto, duas obras que se escrevem, digamos, que é assim, uma abordagem quâmica da história cultural, mas, efetivamente, esta abordagem toma também como fonte, como motivo de, portanto, de consideração estes textos que se filiam no texto rei da novela Picares. Uma das obras é esta, o Bernhard Malcruz, de German Picker and the Modernity. A outra obra mais antiga, de Rafael António Marabal, da literatura picaresca desde a história social, são obras que, digamos, tomam também como fontes a novela picaresca. Esta mais recente, de Anne Cruz, também equaciona a importância da novela picaresca como fonte no âmbito desta abordagem cultural e histórica, mas, além da novela picaresca, uma outra tipologia textual também, que usa também um grande sucesso do mesmo tribo, as novelas de cativos, podem também permitir, digamos assim, equacionar este contexto, esta realidade social histórica. Estas novelas de cativos inscrivem-se, digamos, num contexto muito específico, que tem a ver com a crescente expansão do turco na Europa. São novelas que venham como fio condutor a viagem e depois desenrola-se um conjunto de tripécias em que, em general, são sempre os cristãos que são feitos fatídos dos turcos. Todo este mundo, digamos assim, relacionado com os turcos, é relacionado em muitas obras. Eu aqui, digamos assim, tentei recolher alguns desses exemplos, algumas formas de consto que têm essas obras. São obras sob o turco natureza historiográfica, não de ficção, mas que atestam, de facto, essa preocupação com o avanço dos turcos. Esta obra, cuja vez que mostrevemos na direita da tomografia e a história general da Avel, teve um grande sucesso e percebe-se também que estes autores da prosa e de ficção atuaram também como um intertexto para a produção das suas obras. A novela de cativos conhece, sobretudo, um sucesso, poderemos considerar significativo, em Espanha, em Portugal, não conhecemos nenhum exemplo, a não ser que nas bibliotecas ainda exista algum abstrito inédito que ainda não foi encontrado. Aqui, portanto, apresento duas das novelas que se tornaram mais conhecidas, que não conta, portanto, deste mundo relacionado com este confronto, esta tensão entre os cristãos e os turcos, dá naturalmente também conta de outras situações que têm a ver, não apenas com este choque no que diz respeito à religião, mas também de outras situações relacionadas com a pirataria, portanto, com a crescente pirataria no Mediterrâneo e configura-se também este tópico como um dos filhos condutores destas novelas. Claro que a dimensão mais importante e que podemos considerar que é tratada com um dramatismo maior do ponto de vista retórico esta questão em torno dos prisioneiros, dos prisioneiros cristãos que são transportados para a gel, para turnos, para tetuano e todas as dificuldades que eles vão encontrar, portanto, em catifão. As novelas, em termo geral, têm um final feliz, o cristão é libertado, mas são relatos efetivamente bastante dramáticos e que não contam efetivamente dessa realidade social e também dessa fratura do ponto de vista religioso que é um dos elementos fundamentais para a construção destas narrativas. Esta questão em torno dos cativos, dos prisioneiros relacionados com este crescente avanço dos turcos é de resto tratado em outras obras como esta cuja foi de rosto aqui o projeto. Eu achei-se muito interessante e curiosa a gravura que acompanha esta obra e que mostra como também em cronografia teve a minha atenção e incorporou esta realidade. Este interesse pelos turcos mostra-se de resto em outras obras. Esta obra francesa editada em Lies desabri uma cerimonia face com de ferro ao cerno moderno do monde que recolhe um conjunto de instrumentais de cerimónias de outros aspectos de natureza cultural aqui selecionei naturalmente esta gravura do turco foi uma obra que aconteceu uma circulação muito significativa sobretudo ao longo do século dezessete e aqui apresento duas obras que digamos assim aceitam uma abordagem histórica cultural e também literária e que não esqueceram de ter em conta estas fontes criadamente as novelas de cativos também as novelas humoristas sobretudo no caso desta obra de Clara Sedana Ruyade de turco em francês história de pensamento e literatura esta obra é de 1938 mas mais recentemente Lisa Voit em writing circulations of knowledge and activity in authority in hinduian and early modern English imperial worlds toma também atenção nestas contos da prototificação o sentido da construção da sua abordagem que é cultural e também histórica agora passei a palavra para o meu colega o primeiro está aqui não chegando a estar no salto obrigado bom dia a todos Então, eu vou continuar a este objetivo, a esta proposta de trabalho que nos propusemos eu e a Paula. Antes de avançar propriamente para uma ligação mais direta entre os dois textos, entre as duas partes da nossa apresentação, que é aqui o ponto 2, eu queria só fazer aqui uma introdução na geral à questão dos Objetos e esta ligação entre Objetos e a História enquanto disciplina. Esta preocupação, se calhar, entre todos os que vão falar hoje, eu sou, não do meu conhecimento sobre o tema, mas mais do meu desconhecimento sobre o tema, ou seja, como motivo, foi mais um desconhecimento sobre o tema, sobre esta questão da cultura material e este interesse surgiu, não antes de pensar nesta comunicação, mas a partir do momento em que há dois anos comecei a ensinar aqui na faculdade e estive olhando para os programas de História da Cultura e História da Cultura das Mentalidades, como se chamava há alguns anos. E procurei perceber que forma é que estes programas refletiam ou não a Historiografia, que é hoje a Historiografia da Cultura e da História da Cultura. Obviamente que há outras motivações que se vão cruzando, ao mesmo tempo a minha participação no estado de História e do Património e o contato também com estudantes, muitas das vezes com diversos recursos, alguns vindo precisamente de cursos de gestão de património, outros da História mais tradicional, nomeadamente aqui da faculdade. Então, é isto já uma série de motivações que me procuram pensar nesta relação entre a cultura, a História da Cultura e a questão dos Objetos. Obviamente, em qualquer academia, em qualquer indivíduo, há sempre motivações pessoais, não é? Aqueles objetos que tínhamos em casa com os ovós e que desapareceram, como é que passamos daquele objeto que havia lá em casa de fazer café de saco para lojas muito chiques, na área de shopping, que vendem cápsulas da expressa, ou seja, qual é o significado destas coisas? E não apenas o significado material, obviamente, porque é que eles são feitos, ou da sua funcionalidade, mas também porque é que eles simbolizam, não é? De forma que eles marcam os quatidianos e uma história social da cultura. E ao que ao percorrer, e começo agora mais pelo ponto 1, ao percorrer esta História da Historiografia, aqui há uns dois anos, esta questão da que a cultura matrigal parecia um bocado, quer dizer, que não tinha muito, muito, muito... Ela já estava, já estava, já estava, fazia parte da História e da Cultura desde os anos 80, ou anos 70, não é? A História, teve tantos termos, teve tantas viragens, e uma delas era o cultural turn, e dentro do cultural turn é o natural turn, então é o termo de viragens atrás de viragens. Estas também todas são tão grandes, mas a gente às vezes não sabe propriamente onde está. O que é certo é que lendo algumas reflexões mais teóricas sobre a área de cultura, e a cultura material em particular, depois começamos a perceber também que isso não teve um impacto tão grande na produção historiográfica propriamente dita da História da Cultura. E sempre que começamos a ler textos mais específicos sobre a cultura material, temos a introdução dos autores a justificarem a importância da cultura material. E nós estamos em pleno ano 2000, 2000 e pouco, entre os autores a justificarem, 30 anos depois, 20 anos depois do tal material, que era em Portugal, ou seja, a justificarem a importância dos objectos na escrita da História. Mas curiosamente, é preciso ter partido dos anos 2000 em que as coisas realmente começaram a mudar, sobretudo em alguns contextos historiográficos. E quando começamos a ver, também percebemos que não é só o contexto historiográfico, é também o contexto museológico, como é que os museus em alguns estes países também estão pensados, que narrativas é que contam, e começamos a perceber a ligação entre estas coisas. Claro que importa, e imaginemos que isto tenha uma aula definida, que é a cultura material, porque não é tão objectivo que começamos a pensar. E à medida que vamos lendo, e agora a minha palavra está, a regência dos objectos. Isto é um dos temas que vai ser embatido também pelos próprios historiadores e historiadores da cultura material. E este é um termo, ou um conceito um pouco escovertido, digamos assim, pelo menos quando utilizado nos estudos históricos. Eu era um problema um bocado, para não me perder tanto. Para descrever os objectos e os seus significados. Obviamente, incluindo de que forma, através deles as pessoas construíram e definiram as suas táticas, culturais e identidades. Que isto interessa aqui para a história da cultura. Uma das dificuldades também, e são várias as dificuldades, talvez por isso há, às vezes, uma falta de integração dos estudos históricos dos objetos, dos objetos aos estudos históricos, é que não existe uma metodologia unificada também. Não é só do ponto de vista arqueórico, não é? Porque isto é cultura material. Isso é também como se pode, como é que o historiador pode utilizar todos os objetos, ou grupos de objetos nos seus trabalhos. Como sabemos, não era em grande novidade, pois, quando chegamos à prática, os objetos têm a capacidade de nos conectar intimamente com o passado. Embora também possam parecer misteriosos e inconstantes, especialmente quando não entendemos as suas linguagens unificas. E é esta uma das dificuldades, obviamente, dos historiadores. As palavras e os objetos exigem diferentes habilidades de interpretação, não é? Embora a gente depois diga ler um objeto ou ler os significados, mas não são nestes. Os objetos não são nestes. Claro que os objetos, de certo modo, são mudos, ou são mudos, para aqueles que só prestam atenção às palavras do passado, que é sempre a tentação do historiador, não é? É o texto, o texto, o texto escrito. A questão são como interpretar como ler as mensagens dos objetos. Hoje é que é consensual, porque, embora, como eu digo, a coisa prática é diferente, a história fica reconhecida quando não se dá atividade de atenção aos objetos. Claro que depois há sempre as questões da crítica da fonte, não é? É uma expressão claro para os historiadores. E aí, como eu disse, que as dificuldades são de eles, é como interpretar, é como é que devemos interpretar os objetos. Eles têm, no fundo, a sua própria gramática e o vocabulário para continuar a utilizar a linguagem dos textos. Agora, rapidamente, à medida que nos vamos aprofundar, e até pelos estudos de caso que vão aparecendo, e sobretudo nos últimos 20 anos, vemos que, afinal, depois de aprender, depois do historiador aprender essa linguagem, a linguagem dos objetos, verá que essa linguagem material, a materialidade, é, afinal, tão complexa, ou menos complexa, quando se trata das linguagens faladas ou com escritas. Claro que um historiador que aprende com os seus colegas, por exemplo, da história da arte, algo sobre madeira, ou até da conservação sobre fibras, isso faz com que um dos objetos tem materialidades tão diversas, que aprender algo sobre uma determinada, uma determinada tipologia, não permite entender, como esta diversidade dos objetos, da materialidade dos materiais, aliás, a dificulta também dessa análise. Mas, e uso-se para que os argumento da expressão, é esta falta estabilizada da literacia material, em que falta entre os historiadores. E basta ver aqui como é que, falámos há pouco desta autonomia da Arqueologia, mas depois que não há, mesmo dentro de uma instituição como esta, um cruzamento, não há disciplinas que são colecionadas por historiadores e por historiadores de arte, o curso de História de Arte não tem qualquer disciplina de História propriamente dita, os cursos de Arqueologia têm disciplinas de História Geral, que são geralmente Arqueologia de Testa, ou que não tem ligação entre as coisas. Então, até de ponto de vista pedagógico, há aqui uma série de desafios. E continuamos a estar nos anos 80, em muitos casos, quer na prática historiográfica, quer na prática pedagógica, entre as nossas disciplinas. E depois, claro, sobretudo numa altura em que há especializações e subespecializações que todos reconhecemos, depois vemos os historiadores da arte a focar-se nos objetos dimensionais, digamos assim, na pintura, na geraturas sem papel, os historiadores a palavra escrita, e os objetos eram ao Tartologia e da Miseologia. Assim, isto é um objeto, não é para o estudiador, que é como os colegas da Arqueologia e da Miseologia, mas nem sequer se estabelecia um diabo, ainda não se estabelece em muitos casos. E não é só português. O certo é que, ao mesmo tempo, e de uma maneira quase paradoxal, é precisamente nos campos da Arqueologia, da Antropologia e dos Estudos Miseológicos, que as teorias e das principais teorias da cultura material foram desenvolvidas. Será aqui desnecessário referir nomes, mas sei lá. Há aqui dois ou três, como Henrique Lassi, Igor Kupitov, Gennie Zervitz e Daniel Bieler, entre dentre muitos outros. Ou seja, mais uma vez, a disciplina da História vai ao meio ambiente buscando o estado da História da Árvita, etc., e adaptando e reconstruindo algumas das teorias desenvolvidas nesses campos. Entretanto, e sobretudo nos últimos 20 anos, os historiadores, ou alguns historiadores da cultura material, têm procurado também desenvolver as suas próprias teorias, de forma a procurar interpretar as diversas camadas do significado cultural e cultural dos nossos objetos. Eles hoje, mesmo entre os historiadores, ou até alguns historiadores, não são apenas vistos como testemunhas da História, mas como, e isto aqui não é consensual, mas como agentes na criação da mesma História. Além disso, outros historiadores também perceberam, mesmo para a Europa, para a Estrada África, para de tarde, que, numa altura, nesses 6 anos 80, já há alguns anos, não há algumas décadas, que o estudo dos objetos e da cultura material não serviria apenas para estudar o que deveria ser um meio de acesso, de acesso à História das Elites, mas também nos jornais públicos subalternos, que começam a receber uma maior atenção por parte da historiografia. Ou seja, muitas das vezes, mesmo quando não há objetos, eles vão ser procurados nas fontes escritas, nomeadamente nos inventários e testamentos, para chegar a um conjunto da população, com os camponeses, os espaços de trabalhadores, as mulheres, de outra forma, não seria possível. Então, foi uma das primeiras abordagens, ainda no século passado, foi esse recurso. Mas, curiosamente, nem se lembrar o de as arrecadações dos museus, não é? Mas, percebeu alguma coisa, que pudesse… era sempre a fonte escrita. A materialidade do objeto através da fonte escrita. Mas, foi alguma coisa, e já foi como um início lá. A própria História do Géam que vou aqui tratar, ela tem beneficiado muito, nos últimos anos, na História à partir dos Objetos, já que os Objetos se continuam a ser, ainda hoje, e assim foram no passado elementos de distinção, de criação cultural, de distinção entre os dois projetos. Ou seja, esta interdisciplinaridade, e esse também o objecto deste blog, é reconhecida, mas continuam a faltar colaborações, a nos preocupar por colaborações mais diretas, através de estudos do caso, entre historiadores, colegas de estudos literários, de história da arte e de outras disciplinas. Continuamos a publicar cada um de nós, não só nos disciplinas, nas revistas de história, de história da arte e da arqueologia, ou seja, nos nossos campos específicos, e dentro dos meus campos destes, nos sub-campos, os artistas e artistas cada vez são mais especializados, apesar de não falar de outras obras de caráter a mais geral. Ou seja, não nos lamos uns aos outros, jogadamente nos lamos uns aos outros e nos podemos trabalharmos em conjunto. Apesar desta introdução, o otimismo, eu acho que é mais otimista, pelo menos ele dá alguns exemplos que apontam mais para esse otimismo, saímos em género e dançámos, ou saímos aqui a dançar, e a cultura material foi totalmente aceita em todos os quadrantes da Argentina e da História, com uma abordagem igualmente válida, ou igualmente é comparada com uma abordagem baseada nos textos. Exceto nos últimos 20 anos, pouco a grandes avanços, basta ver até nas publicações de várias autoras, dos estudos de casa, projetos financiais a nível europeu, inclusive na lei de Portugal, na FCT, já dei exemplos, dos estudos, mas estas tal vão nos ser uma abordagem generalizada e mesmo que entre...